Olá você seja muito bem-vindo ao treinamento essencial detalhamento 2d com o solidworks e nessa aula número 50 a gente vai ver como salvar um desenho em pdf para que eu possa mandar esse pdf com cliente possa mandar esse pdf para o departamento de vendas o departamento de compras ou alguém que precise das informações do desenho e essa pessoa não tem o solidworks instalado na máquina dela então quando é ali na engenharia o pessoal sempre tem o solidworks então consegue abrir já o desenho mas se eu preciso mandar para um outro departamento que não tem o solidworks é comum a gente salvar em pdf até para imprimir depois ou a gente imprime direto do solidworks também tá mas a é muito comum salvar os arquivos em pdf para salvar em pdf é a coisa mais fácil do mundo tá então a gente tem um desenho aqui que foi feito na última aula né que a gente se eu serviço explodida aproveitei aqui já coloquei os balões em automático e também coloquei aqui a lista de materiais tá só para dar uma incrementada e agora você pode vir aqui em arquivo salvar como e agora vou marcar aqui na área de trabalho e aqui no tipo que você vai fazer ele tá no formato do desenho tá vendo vou simplesmente abrir aqui e escolher a opção pdf adobe portei o documento pdf ok feito isso marquei a área de área de trabalho clico em salvar ele vai processar um pouquinho e aí já salvou em pdf tá aqui ó se a gente vir na área de trabalho ele já tá aqui vou abrir esse pdf ó e para vocês verem opa abriu na outra tela aqui e aqui eu já tenho o arquivo em pdf para fazer um catálogo mandar para uma gráfica mandar para um cliente ou seja para mandar para outras pessoas beleza então é isso aí pessoal forte abraço a todos que a gente se vê na próxima aula